Vem minha vila de novo, pra sacudir o meu povo Tá pensando o que? Lá vem minha vila! Alegria geral! O povo vai partir, a vila vai passar É de enlouquecer, hoje eu quero ver a galera delirar Meu povo vai partir, a vila vai passar É de enlouquecer, hoje eu quero ver a galera delirar Agora canta, canta minha vila Em todo tipo esse ar, cento e vinte anos de história Vem lá, matia O português aqui chegou, por essa queda Se apaixonou, com o desenvolvimento O comércio se expandiu Em busca do sucesso imigrante Procrediu, é mais água, água cristalina Procrediu, pro nosso chão Onde os negros dançavam e cantavam a libertação Água cristalina Procrediu, pro nosso chão Onde os negros dançavam e cantavam a libertação É de maria, é de maria o coração Segue o povo em procissão Fabricagem, impulsiona a economia Tem cheiro doce pelo ar Aceito de diversas culturais Onde os negros dançavam e cantavam a libertação Diabos, nunca na balança a lição Salve a ação, o arco e o arco e o arco Aqui nasceu a união E pisco De amarelo, azul e branco Junto com a minha comunidade Junto com a comunidade O sonho que virou realidade O sonho que virou realidade É o que vai partir E o onde vai partir A vila vai passar É de enlouquecer Hoje eu quero ver A galera beira É o que vai partir A vila vai passar É de enlouquecer Hoje eu quero ver a galera verirar Canta a minha vila Em ponte e florecia 120 anos de história Oh, vila magia O povo desde aqui chegou Por essa terra se apaixonou O povo desse movimento O comércio se expandiu Em busca de sucesso imigrante Procrediu Água cristalina Botou no nosso chão Onde os negros dançavam e cantavam A libertação Água cristalina Botou no nosso chão Onde os negros dançavam e cantavam A libertação Sobre Maria É de Maria o coração Segue o povo em procissão Fabricar Impulsiona a economia Tem cheiro doce pelo ar Que faz isso de riquezas culturais Personagens imortais Diabo 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 No cadavão é tradição Voado imperial Aqui nasceu a união E disto E disto De amarelo, azul e preto Junto com a comunidade O sonho que virou realidade O sonho que virou realidade Eu vou te vai partir A vila vai passar É de enlouquecer Hoje eu quero ver A galera que virá Meu ponte Meu ponte vai partir A vila vai passar É de enlouquecer Hoje eu quero ver A galera que virá Para cantar Canta a minha vida Em dor de poesia Sente que dia Não te chora Canta a minha vida E lá na tia